Olá! Este homem, vestindo um terno caro, é o corretor de imóveis de sucesso chamado Stan Minton. O trapaceiro se prepara para fechar outro grande negócio imobiliário em um bairro afro-americano para uma senhorinha, a quem ele habilmente consegue convencer a morar em uma área perigosa. Assim que a velhinha entusiasmada se compromete a assinar os documentos, os policiais invadem o escritório do agente, acusando-o de fraude e o algemam. Mas mesmo essa cena desagradável é incapaz de dissipar o charme do comerciante vigarista, e a cliente idosa assina triunfantemente os documentos necessários. Que punição aguarda o corretor de imóveis sem escrúpulos, e como seus valores de vida mudarão quando ele tiver de responder perante a lei? De seu elegante escritório, Stan segue direto para o tribunal, onde a Madame Foreman, representante do júri, de repente entrega um veredito de culpado ao corretor de imóveis golpista. Indignado com a reviravolta inesperada do destino, Stan encoraja seu advogado a subornar o juiz para evitar uma sentença de prisão de 3 a 5 anos. O advogado honesto se recusa terminantemente a fazer isso, e Stan imediatamente encontra outro advogado para si. Ao anúncio do veredito junto a ele, está Liu Popper. O advogado corrupto ainda consegue subornar o juiz Perry, mas Stan Minton recebe apenas uma adiação de sua prisão por seis meses. Ele ainda terá de ir para a cadeia, e Popper explica a lei da justiça ao infeliz condenado. Stan e sua esposa Mindy saem para jantar em um restaurante. O homem enfia apressadamente pedaços de carne na boca, querendo provar o máximo de comida boa possível antes de comer a refeição da prisão, enquanto a alegre Mindy conversa com entusiasmo sobre o que fazer para não sentir falta de seu amado marido por 3 anos inteiros. A moça mais uma vez implora a Stan para que tenha um bebê, ao que novamente recebe uma recusa decisiva do marido, convencido de que uma criança interferirá em sua vida ociosa na luxuosa mansão. Ofendida com o que acabara de ouvir, Mindy foge de Stan em lágrimas, deixando-o sozinho no restaurante. Arrasado pelas perspectivas de seu futuro próximo, Stan vai a um bar local. Lá, embriagado e encorajado, ele conversa com o motoqueiro ameaçador, em cujo braço há uma tatuagem de prisão. O ex-prisioneiro conta a Stan os horrores de estar atrás das grades, inclusive a intimidade física forçada entre os homens, que o belo Stan certamente não escapará. Para que o golpista se proteja da vida decepcionante na prisão, o motoqueiro recomenda que ele entre para uma gangue. Contudo, Stan não tem interesses em comum com nenhum dos grupos populares, e sua tatuagem, que de alguma forma poderia criar-lhe a imagem de um criminoso cascadura, ao contrário, acabará servindo-lhe de passagem direto para o inferno. Aterrorizado e embriagado, Stan volta para casa. Pela manhã, o dia anterior lhe pareceu mais uma má lembrança, mas Mindy o lembra que ele realmente irá para a prisão em seis meses. Depois de um breve surto, Stan ainda coloca seus pensamentos no lugar. Determinado a não se lamentar e a se preparar para a prisão, ele toma uma atitude definitiva. Para começar, ele vai a um estúdio de tatu para cobrir sua tatuagem no antebraço e fazer uma nova e assustadora entre as nádegas, que deve assustar aqueles que desejam aproveitar dele. Para melhorar sua forma física, Stan começa a treinar karatê. No entanto, ele se mostra sem vontade e não faz nenhum esforço, envergonhado por ter apenas a faixa amarela. O arrogante iniciante pede ao mestre Cho que organize uma luta com um oponente mais experiente para melhorar suas habilidades. A luta termina em um fracasso total. Em seguida, Stan enfurecido ataca o oponente, usando golpes proibidos, obrigando o mestre Cho a expulsá-lo à força. Enquanto isso, um cara estranho com um cigarro na boca assiste toda a cena de um beco. O velho ridiculariza Stan zombeteiramente, ao mesmo tempo em que demonstra do que ele mesmo é capaz. Impressionado com a força de seu soco, Stan traz o mestre para casa e diz à esposa que eles treinarão pelo resto dos dias até ser preso. Na manhã seguinte, enquanto Stan e Mindy ainda estão abraçados na cama, o corretor acorda com sangue pingando em sua testa. Acontece que o mentor trouxe para ele o café da manhã na cama, um pedaço de fígado cru fresco. Após o café da manhã, durante toda a primeira metade do dia, o mestre obriga-o a treinar com um boneco de boxe, enquanto sua esposa prepara a refeição indicada pelo mentor, um nojento smoothie de ovos, óleo de peixe, pâncreas bovino e língua. O próximo teste severo para o aspirante a prisioneiro é levar uma surra com um pedaço de pau em chamas, que a esposa carinhosa tenta evitar, mas o determinado Stan a impede. Em outro dia, ele tende a suportar um procedimento doloroso para fortalecer os mamilos, o que o ajudará a resistir à prática comum de torcê-los. Enquanto Stan segue à risca todas as instruções de seu mentor para evitar assédio físico na prisão, Mindy se sente muito sozinha e confronta o marido sobre sua falta de atenção no almoço. Em resposta, Stan acorda sua esposa no meio da noite, gritando em pânico que criminosos invadiram sua casa e vão fazer várias coisas obscenas com ela. Muito assustada, Mindy se joga aos braços do marido em lágrimas, preparando-se para o pior, quando Stan, de repente, diz a ela que trata-se apenas de uma brincadeira, que ele planejou para que Mindy finalmente compreendesse seus sentimentos e temores da prisão iminente. Enfurecida por tamanha mesquinhez, a moça às pressas coloca suas coisas em uma mala. Tendo expressado todas as suas queixas acumuladas no caminho para o carro e exigindo o divórcio, Mindy desaparece de vista. O mestre e Stan continuam seu treinamento de combate e chega o dia em que o mentor ensina a Stan um golpe poderoso, chamado Dedo da Morte. O homem escolhe o Dedo Médio como sua arma invencível, após o que o mestre lhe mostra um golpe esmagador que perfura a tábua de madeira e convida seu aprendiz a fazer o mesmo. Confiante no sucesso, Stan enfia seu dedo na tábua com todas as suas forças. Depois de colocar a falange no lugar, o mestre continua seu treinamento intensivo, obrigando Stan a fazer supino, socar tijolos e agachar com uma carga sobre facões afiados cravados no chão. Além de ensinar técnicas de Kung Fu, a cada dia que passa, o progresso de treinos e provas cansativas se torna mais evidente, e agora ele pode até revidar o mestre. No final de tanto trabalho árduo, Stan também consegue reproduzir o lendário golpe do Dedo da Morte. À noite, em um restaurante, junto a Lil Popper, os dois comemoram a conclusão do incrível treinamento de Stan. Mas o mestre, de repente, declara que o homem é apenas seu segundo melhor aprendiz, comentando que o primeiro melhor aluno, usando a força e o conhecimento adquirido, passou para o lado do mal. No dia seguinte, o agora destemido Stan é acompanhado pelo mestre e Lil Popper até a prisão de Augsburg. O vigarista anda de ônibus com outros presos, um dos quais é imediatamente repelido por assédio, e durante a inspeção, ele mostra sua tatuagem tenebrosa que assusta até os guardas. Stan é colocado em uma cela com o prisioneiro Larry, apelidado de Shorts. Os companheiros de cela rapidamente encontram uma linguagem comum, e Shorts se torna o guia de Stan para as gangues da prisão, entre as quais estão até os cientologistas. Com a ajuda de seu parceiro, Stan descobre quem é o principal problema em termos de intimidade física. Acontece que é o grandalhão Raymond que já encontrou uma nova vítima, um lindo garoto de cabelo comprido. Para consolidar seu status de criminoso louco, que não pode ser tocado, Stan se envolve destemidamente em uma confusão com o bandido assustador. Raymond cai na provocação e acaba vergonhosamente derrotado na frente de todos os detentos. Após ter espancado todos os bandidos, logo no primeiro dia, ele se estabelece como líder incontestável e recebe o apelido de Big Stan. Minton é chamado pelo chefe da prisão, Francis Gaskey. Inesperadamente, ele oferece ao prisioneiro um charuto e conhaque para ganhar seu favor. Acontece que não foi por acaso que Stan acabou nesta prisão. O chefe fez um esforço para conseguir o corretor de imóveis profissional. Gaskey está tentando implementar um plano ardiloso, segundo o qual vai construir casas de elite no local da prisão junto a investidores privados. Em troca da participação de Stan no negócio imobiliário, depois que Gaskey se livrar da prisão, o chefe lhe oferecerá a libertação antecipada. O golpista concorda imediatamente com os termos. Stan está trabalhando no projeto do chefe e nos documentos imobiliários. E Gaskey o apresenta a seu sócio, Sr. Dang, que é membro do conselho da prisão e um dos investidores privados. O homem, de aparência modesta, é, na verdade, um membro da máfia vietnamita, como evidenciado por suas tatuagens nos dedos. Enquanto analisa cuidadosamente os documentos, Gaskey e Dang observam com satisfação pela janela os prisioneiros furiosos que organizam brigas impiedosas. Mais tarde, em sua cela, Stan escreve uma carta para Mindy, na qual confessa seu amor. Enquanto lê as cartas chorando, Mindy é consolada pelo mestre, que aparece ao seu lado em um roupão e gentilmente coloca o braço em volta dos ombros dela. A estranha conversa entre o chefe Gaskey e o Sr. Dang sobre a necessidade de um massacre e esfaqueamento entre os prisioneiros, não escapa a atenção de Stan e, usando sua autoridade inabalável, decide estabelecer novas ordens entre os prisioneiros. Na Assembleia Geral, Big Stan anuncia regras que excluem completamente qualquer arbitrariedade e opressão e os detentos aceitam obedientemente sua ordem. No mesmo dia, o companheiro de cela entrega a Stan uma carta de Mindy, dizendo que ela virá a um encontro. E o homem empolgado começa a contar os dias até o tão esperado encontro. Enquanto isso, entre os prisioneiros, há uma atmosfera de compreensão mútua e boa vontade que reconcilia até mesmo os oponentes mais violentos. Chega o dia do tão esperado encontro de Stan e Mindy, que eles passam na cela de visita íntima. Enquanto o chefe da prisão, Gaskey, observa indignado de seu escritório, os prisioneiros submissos no pátio. Parece um piscina de escola de ensino. Enfurecido com a nova ordem, que poderia destruir completamente o plano de vender a prisão, Gaskey ordena ao supervisor que traga imediatamente Minton, que neste momento está com Mindy. Admirado com a relação que acabaram de ter, a moça de repente relata que foi o mestre quem lhe ensinou novos truques. Atordoado com a notícia, Stan suspeita da traição de sua esposa e furiosamente promete dar uma surra no mentor, mas é levado pelo supervisor até o chefe da prisão. No escritório de Gaskey, Big Stan está prestes a ter uma conversa desagradável. O chefe lhe explica sucintamente seu plano. Em uma semana, o conselho administrativo chegará ao presídio para uma inspeção, e durante sua presença ocorrerá uma rebelião armada de presos, por causa da qual os guardas terão de abrir fogo contra os criminosos. Um tumulto repentino assustará os membros do conselho, que decidirão vender a prisão para uma família vietnamita, após o que o próprio Gaskey e todos os envolvidos no projeto de construção de casas de luxo neste terreno viverão felizes para sempre. Francis deixa claro para Stan que se as novas regras que ele estabeleceu impedirem a implementação do plano insidioso, Stan terá de lidar com o Sr. Deng. Mas se tudo correr bem, o prisioneiro será libertado antecipadamente. Preocupado após ter um pesadelo em que perde Mindy, Stan pede ao supervisor que diga a seu chefe que ele concorda com o acordo. No mesmo dia, o homem para de pacificar os criminosos, e o caos volta a reinar na prisão. O conselho administrativo aparece na prisão para a inspeção. O astuto Gaskey apresenta Stan Minton aos membros do conselho como um prisioneiro exemplar, que hoje irá para a Comissão de Liberdade Condicional, onde é prontamente levado pelo supervisor. Nesse momento, os presos são soltos no pátio, entregando a cada um deles uma arma escondida na entrada. Ao mesmo tempo, a Comissão decide libertar Stan da prisão imediatamente, mas as boas lembranças dos novos amigos passam por sua cabeça, que logo podem ser vítimas da execução do plano insidioso de Gaskey. Stan entende que, mesmo em prol de sua própria vida feliz, ele não pode trair seus camaradas, e então, deliberadamente, interrompe sua libertação antecipada, dizendo coisas terríveis e desagradáveis à Comissão, fazendo com que ele seja levado de volta à sua cela. No caminho de volta, Stan é encontrado pelo mestre Mindy, a quem ele é hostil devido às suspeitas no relacionamento e à traição de sua esposa. Porém, o sábio mentor lucidamente o faz entender a falácia de seus julgamentos. Encorajado pela notícia, Stan se propõe a resgatar seus amigos e invade o escritório do chefe, mas em vez de Gaskey, o Sr. Dang está esperando por ele em uma emboscada, que, por acaso, foi o aluno número um do mestre. Enquanto Dang spank Stan impiedosamente, a situação entre os prisioneiros no pátio está esquentando e se aproximando de um desastre, enquanto Francis serve champanhe para os membros da comissão, preparando-se para ver uma luta impiedosa. Os presos, armados e agressivos, são atraídos para o centro do pátio para iniciar um motim. As gangues se enfrentam, preparando-se para atacar umas às outras, e Gaskey ordena que os guardas se preparem para atirar. Big Stan consegue acabar com Dang, com o lendário movimento do Dedo da Morte, e ele corre para o pátio para impedir o confronto iminente. Mas assim que Stan está no pátio, e o implacável Gaskey ordena abrir fogo para matar, os criminosos, em vez de lutar, de repente começam a dançar juntos ao som de uma música, o que encanta os membros do conselho da prisão. Assim, o plano do chefe desonesto falha completamente. Três anos depois, tendo cumprido honestamente sua pena, Stan se despede de seus amigos e é libertado, sendo aguardado por Mindy, o mestre e Mindy Jr. Como sempre, você encontrará o título do filme na descrição, e escreva nos comentários. Adivinhou que os prisioneiros acabariam com o plano do chefe, mesmo sem a participação de Stan? E não se esqueça de curtir e se inscrever, para não perder a próxima recapitulação legal. Assistir a um próximo filme em poucos minutos e sem enrolação? Fácil! No canal Pipoca Doce, um formato mega convincente espera por você. Uma breve recapitulação de filmes, desde obras autorais até blockbusters de Hollywood. Pegue um ingresso ilimitado clicando no botão inscrever-se. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.